Do litoral, a parte continental, tem a São Luís que vemos, que ouvimos, que saboreamos e a São Luís que exala seu cheiro bem característico. Uma diversidade de aromas que desperta todos os outros sentidos. Que tal começar pelos cheiros dos mercados e feiras da cidade? Entre as variedades, as ervas e temperos ganham destaque. Quando a gente chega aqui na loja, as pessoas sentem cheiros bons. O Celso é dono de uma loja de temperos no Mercado Central e mostra, entre tantas especiarias, uma que foi criada por ele. É um tempero seco, na hora que a gente chega pela manhã, já vai fazendo. Aí ele exala mesmo, vai quase 3 metros, 4 metros para frente. Esses temperos são a base de alguns dos pratos mais saborosos que encontramos nos restaurantes que existem em São Luís. E sabemos isso pelo cheiro da comida. Memória olfativa de quem vive na ilha. Consegue identificar qual o tipo do peixe quando sente o cheiro? Pescada, né? Pescada? Pescada. É um cheiro bom, né? É um cheiro bom. Essa pescada que é da costa aqui do Maranhão não tem igual, né? É bem agradável. Rapaz, aquela oriza ali é cheirosa, né? Bem ali atrás. É bem cheirosa. É bem cheirosa, a oriza ali. É agradável. Para além do cheiro que atrasa olhos e paladares, tem aquele que às vezes nem imaginamos de onde vem, mas que nos preenche com uma sensação única. O cheiro do mato, do mar. São Luís é uma ilha cercada pela natureza. Existem algumas áreas em que encontramos apenas a vegetação. Em outras, um mar com areia. Mas em quase toda a ilha, temos o mangue. Essa região onde há o encontro dessas duas partes. E nele encontramos muito mais do que o cheiro da marizia. Aqui são vários os odores. Convidamos a professora e bióloga Flávia Mochel para nos ajudar a perceber os vários cheiros do mangue. Ela, por sinal, tem o olfato apuradíssimo. Sentiu a presença de caranguejos sem sequer ter visto um. Logo, localizamos eles. A professora também mostra as flores que nascem na vegetação local, muito visitadas por abelhas tiúma. Flores que exalam um perfume leve e adocicado. Não para por aí. Cavando um pouco da lama do mangue, a professora extrai um pouco do que está no solo. Dali, vem outros cheiros. O material orgânico que chega, que são os nutrientes, essas folhas, tudo isso aqui vai ficando lá no fundo. Os caranguejos, os grandões, os menores, as coisas, eles escavam. Quando escava, o ar penetra, que foi o que eu acabei de fazer. Eu escavei, o ar penetrou. Quando o ar penetra, então, esse material que fica reduzido, e ao reduzir ele fica lá no ciclo dos enxofres, o ferro longo, as cadeias longas, eles oxidam. Quando eles oxidam, o que é oxidar? Degradar. Eles degradam. Então as folhas, tudo, começam a degradar rapidamente. Então esse paraíso aqui que a gente tem, a gente só tem a agradecer a Deus, né? Todos esses aromas fazem parte do dia a dia da Luzia, que vive na beira da praia há cerca de 30 anos. Ela tem o prazer de sentir o cheiro do mangue e do mar todos os dias. Esse cheiro bom que a gente sente, só a gente entrar ali, a gente já sente aquele cheiro, aquele aroma, assim. A gente fica até pasmo de ver essa paisagem, que tudo é maravilhoso aqui para nós, aqui nessa beira de praia. Esses cheiros tão próprios de São Luís, inspiram memórias e sentimentos. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. O que é isso?